no centenário da Assembleia de Deus e para quem não sabe Eduardo Cunha é membro da Assembleia de Deus do Madureira e chamaram ele para dar uma palavra porque ele vai ser candidato com certeza se não agora para deputado para voltar Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados e ele faz parte da Assembleia de Deus de Madureira e ele foi vaiado quando der o microfone porque é uma vergonha né ele acabou de sair da cadeia e e o povo não está preparado é para algo assim de já chamar no púlpite dar o microfone na mão Jesus pode ter perdoado se ele se arrependeu né né se a gente se se o homem se arrepende é é Jesus perdoa não há pecado que o sangue de Jesus é não perdoa mas é é muita coragem da da família Ferreira dar o microfone pensar que é uma família que compactua com essa agenda globalista essa agenda globalista e se beneficiou e muito por Eduardo Cunha ser presidente da Câmara por ele ser membro da igreja então com certeza não tá nem aí porque o povo faz ou deixa de fazer assim outra questão foi aquela jovem cantora né segundo escândalo que foi para o púlpito a Marçal né como é que é o primeiro nome dela eu só tô lembrando da Marçal ela foi para o púlpito chorando porque ela tinha horário para cantar no contrato não deram horário ela não queria mais cantar o pastor falou que ia processar ela ela foi para o púlpito disse que as caravanas estavam indo embora e ela não conseguiu cantar porque ela caiu em planta ela é Maria Marçal né é uma jovem até onde eu sabia era membro do pastor Silas Malafaia membro do pastor Silas Malafaia e ela não aguentou cantar porque disse que o pastor iria processar ela e é por isso que ela estava ali e é triste porque é até tem um vídeo do Silas Malafaia dizendo para ela né quando ela começou a fazer sucesso dizendo assim o mesmo povo que gritou Zana gritou Crucifica e aí se isso gerou uma polêmica gigantesca irmãos eu já participei de eventos com celebridades gosto que dá até nojo e assim é o que ela falou lá eles vão para o evento com eles pedem no contrato é um contrato né e claro que ela com certeza só só pega e vai para a agenda mas no contrato diz o horário que vai cantar quantas músicas vai cantar e tem contrato que coloca o horário que vão passar para ela cantar no evento ou os cantores eu tive com um evento com um cantor aí desses famosinho aí vocês têm ideia até por exemplo se eles descem tem escala no aeroporto e eles vão e comem no aeroporto eles tiram a nota fiscal e no contrato da igreja está lá escrito que a igreja tem que pagar toda a despesa de translado então quer dizer ele pode comer o que ele quiser no aeroporto ele leva o ticket lá para o pastor e o pastor tem que pagar toda a despesa de translado translado e aí irmãos e aí é é algo assim que muita vez você não vê nem os cantores aí desses desses mundano com tanta exigência como esses cantores gospel então assim eu sempre digo assim é muito bom que o povo nem saiba o que acontece nos bastidores porque se o povo o povo já já está criando ânsia ânsia desse povo que se acha alguma coisa e se sabe o que acontece nos bastidores o povo então vai desviar totalmente porque é nojento mesmo é e é nojento a forma como existe né existe aí eu digo para você a gente tem a questão do eduardo cunha da marçal que foi tratado lá o assunto e tal e aí é o emocional é uma adolescente imagina é uma adolescente tá numa transição aí de de idade tal aí nós temos o caso ontem né o pastor alderí Nelson rocha foi pregar na convenção em belém apanhou no púlpito apanhou no púlpito pensa e aí você vai dizer pastor por que que ele apanhou ele apanhou por causa disso aqui eu vou colocar para vocês que ele falou que altar não é lugar de política e ele falou a verdade e olha o que ele falou irmãos isso foi em belém ele apanhou ele teve que sair escoltado do púlpito ó a matéria aqui tá dizendo assim ó após apanhar no púlpito o pastor alderí Nelson rocha foi aplaudido de pé por todos os pastores da come adepa em sua saída e escoltado também pelos obreiros nesse vídeo também é possível ver o trecho da mensagem que ele fala sobre política no púlpito sobre política no púlpito olha só olha só ele saindo de lá escoltado pelos obreiros aplaudido e aqui eles vão mostrar olha só ele caiu escoltado do púlpito a razão da existência porque cada um de nós foi feito para o louvor da sua glória o púlpito não é pra culpar o homem você pode falar no nome do homem mas o púlpito é esse e no dia que você aprender que o púlpito é o pior você nunca vai tirar uma selfie na hora do púlpito olha só ele é muito melhor olha só ele é muito melhor o púlpito é muito melhor Ele falou que púlpito é lugar de pregar a palavra e não é para usar o povo de Deus para fazer cabide eleitoral ele apanhou no púlpito teve que sair escoltado escoltado e aí ele saiu escoltado e o povo aplaudiu meu Deus meu Deus é muito forte né é outro foi de ontem para hoje isso de ontem para hoje e aí irmãos e aí nós tivemos outro escândalo que foi do marido da cantora Heloísa Rosa que envolveu agora até o apóstolo Luiz Hermínio pastor Luciano Subirá acho que é irmão do pastor Subirá e dizem que tentaram né tentaram esconder um caso muito sério na igreja e aí existe os excessos existe os excessos e eu acredito porque eu acompanho pastor o pastor Luciano Subirá muitos anos né que existe coisas que saem fora do controle né e aí existe muita gente dizendo que estavam tentando acobertar pecado só que aprenda uma coisa irmãos e isso eu aprendi cedo eu estou falando aqui porque você precisa aprender quando chega presta atenção a exposição de Deus expor o pecado de alguém é porque Deus quer tratar e não quer perder essa pessoa a gente não pode ser fariseu de querer encher a mão de pedra e jogar os nossos irmãos no mundo agora deu um choque aí no povo por quê? porque senão a gente está pior que o ímpio e muita vez lá no ímpio lá no mundo o povo abraça quando a pessoa está passando por problema e nós aqui trazemos o escândalo e queremos que seja apedrejado e morto irmãos entendam uma coisa enquanto a igreja for liderada por homens e homens usarem altares para pregar a palavra de Deus ela está propensa a erro ela está sofrer é propensa a erro por quê? porque o ser humano todos nós aqui todos eu não vou tirar ninguém aqui todos nós precisamos entender que a nossa carne não se converteu e nós temos que aprender com isso porque a Bíblia diz aquele que está em pé cuide para que não caia e eu vou repetir e olha que eu já tratei casos dentro de igreja assombrosos eu já tratei casos na igreja que me fez passar mal para você ter ideia me deu ânsia fiquei sem dormir coisas que acontecem no meio só que eu aprendi como pastor e entendendo muita coisa é que quando Deus expõe alguém quando Deus manifesta o pecado de alguém e isso sai fora do controle é porque Deus quer tratar e se a pessoa aceitar o tratamento ela vai ser tratada por Deus se ela não aceitar ela vai se afastar totalmente então eu digo para vocês e o problema é o camarada é homem de Deus construiu igreja ganhou uma multidão de alma que nem teve um pastor de Brasília agora parece que pegaram o caso de um pastor de Brasília em adultério o cara pode ter ganhado uma multidão o momento da pessoa destrói toda a história que ela construiu então ninguém vai lembrar do quanto que a pessoa fez a pessoa só vai apontar para o pecado que ela cometeu vocês estão entendendo o que eu estou falando? irmãos Jesus diante de uma mulher adúltera ele disse aquele que não tem pecado jogue a pedra aquele que não tem pecado jogue a pedra começou pelos mais velhos porque todos estavam em pecado então a gente tem que tomar cuidado porque Jesus disse ai daquele por onde vieram escândalo ai é juízo vem a consequência do escândalo e um escândalo ele denigre a imagem da igreja ele destrói a família ele destrói a família ele destrói a sociedade destrói então assim a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado muito cuidado muito cuidado então eu digo para vocês a mulher a mulher samaritana estava em adultério bem colocada em Manapau e eu digo para vocês está aí irmãos os escândalos vão se manifestar e aí eu vi um vídeo agora do Gessé Aguiar para a gente fechar olha a sequência a gente falou do Eduardo Cunha da Maria Marçal do pastor Aldeli do caso da igreja do Subirá que foi um escândalo que envolveu agora até o apóstolo Luiz Hermínio a gente tem o caso do Gessé que falou que voltou voltou para Jesus voltou para o gospel e tal a primeira coisa que vem ao nosso coração eu digo que a primeira coisa que vem no meu coração na hora da volta do Gessé foi tentou o mundo no secular não ganhou dinheiro não conseguiu ir e voltou porque viu que não deu certo é a primeira coisa que é o pré-julgamento do fariseu e eu estou dizendo eu pastor Carlos pensei nisso mas depois eu olhei da forma que eu estou olhando e falei meu Deus Jesus caminhou com Judas até a hora de ir para a morte e ele teve coragem de molhar o pão e dar na boca na boca de Judas na boca de Judas então veja bem a gente a gente precisa entender né que se ouve eu sempre lembro de Manassés na Bíblia Manassés irmão Manassés queimou seus filhos a Moloque ele levantou altares aos deuses estranhos dentro de Jerusalém a Bíblia diz que Manassés foi preso na prisão ele se arrependeu do pecado e Deus devolveu o trono para Manassés se teve perdão para Manassés se teve misericórdia para Manassés a misericórdia para qualquer um e veja que Manassés é no período da lei na lei na lei não é na graça então eu digo assim a gente precisa ter um equilíbrio entender que isso é profeta Jesus diz é mister que venham os escândalos vai acontecer escândalos ai daquele ai daquele por onde vieram os escândalos então Jesus falou que é mister que isso aconteça mas é muito importante a gente jogar as pedras no chão e exercer justiça e exercer justiça como eu falei no jejum não é tacar pedra é levantar é curar então nós precisamos né está pronto quer dizer existe existe pessoas que blasfêm existe pessoas que não não querem ouvir o espírito pessoas que se entregam a imoralidade ao pecado mas existe pessoas que é momento de fraqueza existe pessoas que é um processo que ela está passando que não suportou então a gente precisa ter um equilíbrio e não podemos colocar todo mundo na mesma balança é outra coisa que a gente erra muita gente quer colocar todo mundo na mesma balança e quer o mesmo julgamento para todos você já pensou se Deus nos tratasse totalmente igual cada um de nós tratasse da mesma forma nem conosco Deus nos deu uma íris dos olhos única uma impressão digital única e porque Deus nos deu uma íris dos olhos única e uma impressão digital única porque você é o único no meio de oito bilhões de pessoas Deus te deu uma vida individual e ele te trata como ele te conhece meu Deus é forte isso aqui né Deus não nos trata de todos da mesma forma Deus não trata todos no mesmo padrão então assim a gente quer e a gente tem que cuidar com o que a gente deseja para essas pessoas por quê porque muitas das vezes a gente quer algo ou a gente se incomoda com algo que existe no nosso caráter nossa vida então assim existe casos e casos existem casos que precisam ser tratados existe casos que Deus expõe para tratar e tem muita coisa acontecendo no meio gospel né mas cada um dará conta de si mesmo a Deus cada um dará conta a Deus da sua alma então nós temos que cuidar meu irmão nós temos que cuidar porque tá aí Deus abençoe irmã Carmen Cortez Deus abençoe então tem coisas irmãos eu sempre digo isso tem coisas que Deus exige de mim do pastor Carlos do Carlos não vou nem chamar do pastor existe coisas que Deus requer de mim que ele jamais vai requerer do Maxwell do Fabrício da irmã Eliane do irmão Miros do irmão Pedro jamais tem coisas que Deus vai exigir do irmão Pedro que jamais vai exigir do Maxwell e do Carlos tem coisas que Deus vai exigir da irmã Eliane que jamais vai exigir de mim do irmão Miros do irmão Pedro do irmão Maxwell por quê? porque Deus trata cada um na sua individualidade Deus trata cada um na sua individualidade mas os escândalos estão aí irmãos infelizmente eu tenho que ser realista vai piorar vai piorar a tendência a tendência é piorar infelizmente essa é a verdade glória a Jesus